Muito bem, vamos lá, vamos continuar nossos exercícios do VizUpdate. VizUpdate é faixa branca e a gente vai fazer o exercício de Python. Então, Python, basicamente o que o Update pede é você mostrar que você é capaz de programar em Python. Então você tem que saber os tipos de dados, saber usar lista, dicionário, sec, saber métodos da string, estruturas de controle, operadores. Então é um projeto simples em Python que você faça alguma coisa que demonstre sua habilidade ali, básico do Python. Vamos lá, eu vou criar aqui um CRUD em linha de comando. O meu CRUD em linha de comando, ele vai fazer o seguinte, ele vai ter uma lista de pessoas. Aqui é uma lista contendo dicionários. E as SKILLs desse cara vão ser um sec. Então, em Python... Você pode fazer assim, Anderson. E X é um objeto do tipo C. Ele vai ter valores únicos. Então... Desse jeito. Uma nova pessoa aqui, a Maria, em 25. A Maria sabe PHP, WordPress e HTML. Passa. E A Maria, em 1, 2, 4, 1. E a Maria, em 23, 24, 2. E a Maria, em 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 14, 13, 14, 24, 15, 15, 14, 13, naundi. E a Maria, em 21, 15, 15, 15, 15, 15, 19, 19, 15. Ele tá não, ele tá... é muito para um exercício de faixa branca. Isso aqui não vai chamar main, vai chamar menu. Faltou sair, né? Tchau, tchau. Tá reclamando ali que as funções não existem, tudo bem. Então quando eu executo isso... Ah, claro, eu preciso executar numa... Vou pôr aqui do lado, assim. O que você deseja fazer, muito bem, eu vou colocar quatro que eu quero sair. Vou fazer um listar pessoas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto E a lista de pessoas, acho que 30 eu fui muito... Terminal padrão de 80 colunas, o mínimo que o terminal deveria suportar hoje em dia, né? Vamos lá, lista de pessoas, tá aí, listou, muito bem. Agora vamos para o adicionar pessoas. O Copilot me deu uma ajuda aqui. Mas eu preciso validar esses dados, então vou fazer uma função... E aí... 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 Vamos ver como é que fica isso. Tem que dar uma melhorada ainda, mas... Adicionar pessoa, nome. Vou só dar enter. Vou listar pessoas. E aí, olha só a diferença. Essa aqui a gente tem um set, tá vendo? E aqui a gente tem uma string. A idade também, eu posso colocar coisas ali. E aí... E olha lá como ficou, ó. Idade é teste. E-mail é... Então, para a gente mostrar que a gente consegue fazer essas coisas... Vamos fazer assim, só. Recebe número. Enquanto o valor... Não for dígito... O valor é igual a... Recebe dado... O PROC. Retorna valor. Recebe mensal... Recebe o e-mail... Esse... Esse... The oor印icista... Ou... Recebe e-mail... Recebe o e-mail... E eu vou validar a simples aqui, só se tem um arroba suficiente para demonstrar meu conhecimento de Python para faixa branca. Eu vou adicionar uma pessoa, Pedro. A idade do Pedro é teste? Não, não serve. A idade é enter? Não serve. 12, beleza. O e-mail é Pedro? Não, não serve. Pedro arroba gmail.com e as skills aqui no potest. Muito bem, vou listar e tá lá o Pedro, ok? Funcionou. Vou lidar com esse sete aqui, né? Vamos lidar com sete, então. Recebe sete. O valor é igual a recebe dado. Então eu vou gerar um sete com esses valores, separando em vírgula e mapeando o resultado desse split na função strip. Remover espaço, eu quero deixar espaço antes ou depois da vírgula. Vamos lá. Vou adicionar uma pessoa. Novamente o Pedro. Só que esse é mais velho. E o e-mail dele é da Vizia. Skills. PHP e HTML. Então, um... Map em Python não é desse jeito, né? Ah, sim. Se é para demonstrar o conhecimento de Python, tem que conhecer Python, né? Mais uma chance para mim. Vamos adicionar o Pedro aqui. Vou listar pessoas. E lá, as skills do Pedro são um sete, tá bom? Qual a vantagem de ser um sete, hein? Curiosidade aí para você. Digamos que eu esteja confuso na hora de adicionar o Pedro. E eu coloque a mesma skill duas vezes. Tipo, ah, ele sabe Python, HTML, CSS... Python não, eu falei Python. PHP e CSS. Dessa maneira, tá vendo? Isso é uma confusão, na verdade, né? Na hora que eu mandar listar pessoas, vai mostrar cada uma apenas uma vez. Beleza? Vamos fazer um de excluir. Uh, hum. Uh, hum. Uh, hum. Uh, hum. Olha, List Comprehension aqui, né? Cara, se você está chegando agora no faixa branca e não sabe o que é... Se você sabe o que é, pode entregar com List Comprehension, tá? Não tem problema, ok? Mas se você está chegando... Ah, aqui tem que mandar um global. Isso é importante, senão não vai funcionar. Seja com List Comprehension ou não, tem que mandar um global ali. Mas veja, se você está chegando agora em Python, você olhou esse código aqui da linha 90 e não entendeu nada, não tem problema, tá? Você pode fazer assim, olha só. Para cada uma das pessoas em pessoa. Se o e-mail da pessoa é diferente do e-mail, novopessoas.append pessoa. Pessoas é igual a novo pessoas. Pode entregar desse jeito aqui. Não precisa daquele truque de List Comprehension. Se você é um programador experiente e está fazendo a faixa branca só para poder passar adiante, pode entregar com List Comprehension também, não tem problema. Vamos fazer um teste aqui. Vamos excluir o João arroba hotmail. Vou listar pessoas e está só a Maria lá, beleza? Aqui ao invés de Recebe Dado, Recebe E-mail, né? Assim. Ou melhor. Tudo bem. Vou colocar comentários aqui. Comentários. Exibe o menu e solicita... Puxa, o Copilot aqui é maravilhoso. Exibe as pessoas cadastradas. Adiciona uma pessoa ao cadastro. Ué? Ah, estava fazendo besteira aqui. Pega aí. Recebe um conjunto de valores separado por vírgula. Recebe um número inteiro. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Muito bem. É isso. Acho que está feita a nossa aplicação, né? Coloquei uns comentários ali. Não custa nada dar uma testadinha aqui. Só para ter certeza de que as coisas ainda estão funcionando. Está feito o exercício de Python. Ah, mas a validação não é perfeita. Calma, cara. É para você passar na prova. Não vai ser entregue para um cliente. Nada disso. Então, estou fazendo o vídeo aqui justamente para você ter uma noção do nível que a gente espera de complexidade. É coisa simples mesmo. Não é um negócio de salvar em um banco de dados. Não precisa escrever teste automatizado. Nada disso agora. Beleza? É isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu.